A operação realizada pela equipe do Tático Móvel no bairro Goiás, na cidade de Araguari, chegou a apreensão de vários materiais. 28 pedras de crack, 30 gramas de uma substância semelhante à maconha, 20 gramas de uma substância semelhante à cocaína, 110 reais em dinheiro e uma faca que pode ter sido utilizada em um homicídio. Na verdade, duas pessoas de uma motocicleta teriam se aproximado, um homem e uma mulher, e uma delas teria questionado se ele tinha drogas. E, tendo dito que sim, ele se aproximou dessas pessoas. Uma delas, algo esfaqueou. Qual que é o seu envolvimento aí, rapaz? Nenhum. Segundo a Polícia Militar, esse material estava na sua residência? Falou, velho. Informações repassadas da Polícia Militar é que você denunciou os menores, inclusive a sua filha, teve um movimento nesse homicídio ocorrido nessa última terça-feira na cidade de Araguari. Eu não denunciei ninguém, eles acharam a faca lá e falaram que a faca era do crime. Você que cometeu o crime ali, naquele jovem ali, no caso, nessa noite de última terça-feira. Despeito do crime? Então, não sei de nada não, cara. Em contato com a autora, Sandra, ela nos relatou que a sua menina, que teria participado do homicídio, mas o outro menor também, que é o namorado da menina, estaria homiciado na rua Ituiutaba, na residência dos pais do menor, do menor lá que envolvido no homicídio. Então, deslocamos até o local, onde os dois menores foram localizados. Lá também foi encontrado mais uma certa quantia em droga e a motocicleta utilizada no crime, os quais foram apresentados aos testemunhos e reconheceram tanto a motocicleta como os menores, sendo eles os autores do homicídio. Eu estou com a esposa do Maicon, que foi vítima de homicídio na cidade de Araguari, que vai me relatar como foi o fato ocorrido aí nessa noite da última terça-feira aqui na cidade. Como é que foi? Bom, ele chegou, a gente estava na esquina da casa dele, esse rapaz, mas a menina passou de moto, e o Maicon perguntou se eles tinham droga, ele falou assim, tem, e já tirou a faca e foi enfiando nele. Você vê uma situação como essa, envolvimento com o tráfico de drogas, agora você pensa em largar desse mundo? Com certeza, agora eu vou cuidar do nosso filho. Vocês têm um filho junto? E eu estou grávida de novo também.